Alô galerinha boa de todo o Brasil e do mundo Eu sou o seu Mané Duvido do canal Humorista da Serraria Estou passando aqui mais uma vez para agradecer primeiramente a Deus E a vocês que são inscritos no canal Humorista da Serraria Quero pedir também que para quem não se inscreveu ainda Que se inscreva também, deixe o seu like lá Eu quero agradecer pela placa de um milhão de inscritos Que eu estou com ela em mão aqui agora Para mim é uma alegria muito grande Agradeço a Deus e a vocês de todo o Brasil Para mim é uma honra, um prazer, uma satisfação Receber esse presente que vocês me deram Fica com Deus, um abraço de seu Mané Duvido E todo o elenco aqui do canal Humorista da Serraria Valeu galera! Vou passar a placa agora para a nossa amiga Filomena A nova entregante do grupo Humorista da Serraria Vai falar, fala Filomena! Obrigada pessoal, isso aqui é uma honra estar participando desses clipes Para mim é grandioso demais, demais estar participando Obrigada a cada um de vocês que se inscreveram Viu? Obrigada de todo o coração Eu tiro o chapéu para seu Mané, ele é o cara viu? É isso aí galera, quero agradecer primeiramente a Deus Segundamente a todos vocês que são inscritos no canal Humorista da Serraria, muito obrigado e fique com Deus Amor aqui É o cara Amor aqui Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus E a todos vocês por serem inscritos no canal Humorista da Serraria A gente só tem a agradecer Que sem vocês a gente nunca chegaria a essa conquista A placa de um milhão Tamo junto pessoal A gente só tem a agradecer a vocês e a Deus primeiramente Porque sem ele a gente nunca conseguiria chegar até aqui Valeu? Tamo junto É isso aí pessoal de todo o Brasil Também estou passando por aqui para agradecer a Jesus primeiramente E agradecer a vocês por essa conquista tão maravilhosa, viu? Isso é muito bom Coisa que não se vê nem em qualquer lugar do Rio Grande do Norte Mas aqui estamos agradecendo a Jesus primeiramente E a vocês de todo o Brasil E esse povo querido aqui da nossa comunidade da Serraria, né? Verdade Agradecendo o grupo dos humoristas, né? E agradecendo a todos, né? Que Deus abençoe a todos E vou passar agora mesmo para a nossa... Talita, senhor Talita, cadê Talita? E aí Talita, é com você Que Deus guarde todos Agradecer a nossa equipe, hein, Sondói? Ficou de bolo? Eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Humorista da Serraria Que tiveram um tempinho para se inscrever Deixar o seu like, compartilhar, comentar E saiba que isso aqui é muito especial para nós Isso aí é uma meta Não é só nós, é de vocês também Que são inscritos no nosso canal Verdade Vamos passar para a Jurema Eu quero agradecer primeiramente a Deus Porque sem Ele não somos nada E segundo, a cada um de vocês Que se inscreveram no nosso canal Comentaram, compartilharam com os amigos E nos deram esse presente lindo A placa De um milhão de inscritos Quero agradecer que me agradeça a Deus Primeiramente e segundo A você de todo o Brasil Eu vou dizer todo o Brasil Para modo eu não esquecer de ninguém Eu estou dizendo todo o Brasil Eu estou dizendo tudo Um abraço aqui de seu Mané dos Vídeos E de todo o elenco dos Humoristas da Serraria E agora vamos soltar o som aí Vamos dançar forró Em homenagem dessa linda placa Placa de um milhão de inscritos Valeu Brasil Valeu Brasil Eu vou fazer o sol Tá vendo o sol, né? Vai dançar mais do céu não, seu irmão? Ei, seu irmão Vem, seu irmão Vai, né? Agora Vai, vai O chão tá ruim não Dá pra dançar O brinca do Brasil Obrigado por tudo Eu tô fazendo Demais Eu peguei É Vai lá Vai lá Vai lá Mais uma vez Agradeço a todos nós Do Brasil, né? Valeu É 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 Música Música